PAPO DE LUTTA 3 viagens a final da Libertadores em Guayaquil, lembrando que ainda está Flamengo, Palmeiras, Atlético e Corinthians na disputa, então vale a pena se cadastrar lá, fazer sua fézinha, Carlão vai dar as dicas aqui e quem sabe aí se você gostar de futebol concorrer a essas 3 passagens aí para assistir a final da Libertadores em Guayaquil, tudo pago, ajuda de custo, hotel, passagem e é isso, vamos que vamos. Então, Carlão, vai ser 277 Dallas, a gente começa sempre da luta principal, temos aí a revanche da Amanda Nunes com a Juliana Pena, sete meses após a maior zebra da história da UMA, segundo você próprio, a Amanda tem recuperado o cinturão dos galos e o título de maior lutadora da história. Eu assisti a entrevista dela, a Evelyn Rodrigues, a Evelyn esteve lá na academia nova dela, me pareceu mais motivada, tocou até no assunto que foi uma loucura, a primeira vez ela estava contundida, em suma não fez um tempo, ela treinava um dia, ficava dois parados recuperando o joelho e agora finalmente ela teve um tempo de verdade, né, a gente joga aí as odds, como é que estão, Léo? É, a Amanda favoritíssima, 1,36 contra 3,15, concorda, Carlão? Olha, Alonso e amigos aqui do Papo de Luta, esse confronto aí, né, entre a Juliana Pena, atual campeã, e a Amanda Nunes, é um confronto bem interessante, né, eu vi alguns episódios do TUF, a Juliana está muito madura, né, eu fiquei muito, assim, eu não tinha visto como a Juliana, né, falando, se comunicando anteriormente, e a Juliana me pareceu muito madura, muito consciente, né, pouco deslumbrada, é, é, isso me deixou meio que impactado, pra falar a verdade, é, quem tem que provar agora é a Amanda, né, se aquilo ali foi um tropeço ou não, e aí, como é que será que está a cabecinha da Amanda no que tange a essa pressão adicional? É, como é que está a cabecinha da Amanda no que tange a mudança de equipe? Então, são perguntas que serão a ser respondidas quando as duas se encontrarem, mas, nós estamos falando de Amanda Nunes, né, uma lutadora espetacular, sem dúvida nenhuma, uma das maiores atletas de todos os tempos, uma lutadora que pulverizou recordes, então, disputou, colocou os dois cinturões em jogo, né, simultaneamente, algo incrível na carreira dela e na história do esporte, então, eu ainda creio que foi um tropeço a vitória da Juliana Penha, apesar da Juliana Penha mostrar uma maturidade, um amadurecimento, e que me deixou com a pulga atrás da orelha, mas eu vou aí, com a maioria, eu vou realmente colocar o favoritismo pra Amanda Nunes, pelo conjunto da obra. Maravilha, a gente segue aí antes, lembrando, galera, você quer fazer sua fezinha, aponte a câmera aqui QR Code, vai lá, se cadastra, né, e, como eu falei no início, você tem essa promoção aí da Beth Midas, você tem aí 100% de bônus nessas primeiras apostas, vamos seguindo aqui, a gente tem um brasileiro no card, antes disso, vamos falar do Brando Moreno e o Caicara France, né, uma luta, Davidson Figueiredo já disse que vai estar lá, né, vai lá, disse pra mim hoje até vou lá, quem vencer esse cinturão de plástico, eu vou subir e vou desablar, pra ver que é verdade no Brasil, ele quer fazer essa luta no Brasil aí, com o vencedor dessa disputa que vai ser lá em Dallas, né, e seis meses depois perdeu o cinturão para o Davidson, Moreno, que é o lutador mais popular da divisão, luta com o cara France, que vem de três vitórias consecutivas, e, como eu falei, o brasileiro estará na plateia aguardando o vencedor, e o favoritismo é do Brandon Moreno, né, normal, normal, a popularidade dele, mas pelo que ele vem entregando, já venceu, né, é um cara que tem entregue grandes lutas, né, Carlos? E por ser uma revanche, né, Alonso, ele já venceu o Caicara France, né? Já venceu, é verdade, bem lembrado. Então, isso também conta, né, na hora de você fazer aí os odds, né? É, então, cara, mas o Caicara France, pra mim, é um dos caras que mais evoluíram ali na divisão, ele vem de três ou quatro vitórias, três vitórias, se eu não me engano, consecutivas, né, ele vem subir na ladeira, e por isso, eu tô achando que o Moreno, pô, cara, eu gosto do Moreno pra caramba, eu acho um lutador muito vigoroso, o moleque é duro, vai pra dentro, né, cara, não desperdiça oportunidades, mas, mas, eu acho que o Caicara France tá num momento diferente, sabe? É a impressão que eu tenho que vai ser uma guerra, mas eu acho que o Caicara France vai quebrar a banca. Ih, rapaz, ó, grande, ó aí, galera, ó, isso aí, ó, Carlão Barreto, alto, alto índice de acerto nas últimas, né? Por quê? Porque a forma, a forma que ele vem... Três vitórias consecutivas, né, Carlão? Ele tá vendo um nocaute sobre o Bontorim, um nocaute sobre o Cold Gardner, e uma vitória sobre o Askar Askarov, que é um bicho duro da porra, né? É, esse, essa vitória me impressionou, essa vitória foi o selo, o carimbo, pra eu estar dando pra ele a possibilidade de vitória e o favoritismo pra mim. Apesar dos odds estar em favor do Moreno, super normal, concordo, os porquês que estão acontecendo isso, até por ser uma revanche, mas eu acho que o momento é do Caicara France, e ele vai vencer essa luta. Boa, boa aposta, hein? E a gente tem brasileiro também, Alex, Alexandre Pantoja, né, quarto do ranking, pegando o Alex Pérez, sexto do ranking, né, devido a uma cirurgia no joelho, o Pantoja teve que se retirar da luta pelo cinturão contra o Brandon Moreno, a gente lembra disso, né? A gente esquece que essa luta caiu no colo do Davidson, óbvio, por merecimento que ele, tudo que ele vinha fazendo até então, mas quem ia lutar, né, quem tava ali em primeiro no ranking era o Pantoja, aí o Pantoja teve o problema no joelho, se retirou, e aí, meu amigo, o trabalho lá do Valide botou pressão, mostrou que o Davidson merecia, o UFC viu que era a luta se fazer também, que havia toda uma polêmica em cima, o Davidson foi lá, lutou, fez a trilogia, trouxe o cinturão de volta pro Brasil, né? Agora, plenamente recuperado, o brasileiro Pantoja volta enfrentando o Pérez, que vinha de uma sequência de três vitórias até ser derrotado pelo atual campeão em sua luta em novembro de 2020, ele foi derrotado pelo Davidson. Carlão, qual é a tua, qual é o pitaco nesse aí, ó, o brasileiro favorito, 1,61 contra 2,33, obrigado, Léo. Nessa aí, nessa aí, eu vou com a maioria, bota lá na Beth Midas, Alexandre Pantoja, eu acho ele mais lutador do que o Alex Pérez, por isso eu acho que o Pantoja vence essa luta. Maravilha, a gente segue com outro brasileiro, Rafael Alves, rapaz, depois de estrear, perdendo pra Damir Smagulov, esse russo pedreira que eu falei, o paraense representante da MMA Masters, né? Do César, do César Carneiro e do Valverde, se recuperou finalizando o Mark D'Aquise com uma guilhotina no primeiro round e agora pega outra pedreira, o veterano Drew Duber, que vem de nocaute sobre Terence McKinney. E aí, Carlão? Luta boa, luta boa. O Drew Duber é favoritíssimo, 1,46 para 2,75. Luta bem dura, tá? O Rafael vai ter que estar muito esperto nessa luta, vai ter que estar bem condicionado fisicamente, contar aí com essa guilhotina dele, porque o calcoyard Aquiles do Drew Duber, sem dúvida nenhuma, são jogos de solo, as transições de solo, eu acho que é onde ele foi finalizado algumas oportunidades, eu acho que o Rafael pode explorar isso, porém, eu acho que a experiência, o volume e a a pressão que o Drew coloca em cima dos seus oponentes podem favorecê-lo. O Drew é um jogador de pressão, ele gosta de ser positivo, tem velocidade, pegada, eu acho que o Drew Duber realmente é o favorito, eu acho que ele vencerá esse confronto. Eu colocaria ali uma aposta aí na Beth Midas em cima do Drew Duber. E pra fechar, a gente tem uma luta que deve definir o futuro dos meios pesados também, Magomed Ankalaev, quarto da divisão, pega o Anthony Smith, quinto da divisão, né? Quatro meses após superar Tiago Marreta, conquistando sua oitava vitória consecutiva na UFC, o Russo Ankalaev luta com o Anthony Smith, pelo direito de ser o próximo contender, provavelmente, né Carlão? E aí, em que você bota teus pitacos nisso? O Anthony Smith, todo mundo sabe que o Anthony Smith é um jogador muito duro, o cara Lionheart é um casca grossa de primeira qualidade, mas já não está no seu melhor momento, é um jogador que já dá pra entender o que ele vai fazer, as suas possibilidades e as brechas no seu jogo. O Ankalaev é uma pedra real, é de verdade, o bicho é duro demais e eu acho que ele vai vencer esse confronto. Eu apostaria aí no favorito, no Magomed Ankalaev. Caramba, um e dezenove a quatro e setenta, disparado, o maior favorito do cara. Ele é muito duro, ele é muito duro, o jogo não casa muito pro Anthony Smith, não. A não ser que o Anthony traga algo diferente, ou entre um golpe ali mais, mais certeiro, mais preciso, que eu acho pouco provável que isso ocorra, apesar do Anthony Smith ser um cara caixa grossa, um cara que tem certos recursos, mas eu acho que o Magomed Ankalaev tem o antídoto, é muita pressão e vai vencer essa luta. Então vamos lá, galera, só fazendo a revisão pra você que quer apontar a câmera aí pro QR Code, fazer uma fézinha na Beth Midas, olha aqui, ó. Carlão, dicas do Mestre Barreto, hein. Amanda, cai cara a frente, quebrando a banca, pode você fazer um bom capilete nessa aí, hein, que ele é zebra. Pantoja, Vildubber e Ankalaev, galera, vai lá, conta a câmera pro QR Code, lembrando, como eu falei aí, né, que você também concorre aí a três passagens, né, que a Beth Midas... Tirando o Aspinal, que foi, pô, pelo amor de Deus, foi uma zebra geral, né, o Aspinal foi uma zebra... Ninguém esperava aquele anticlêmax ali, acho que nem vale botar no meu percentual. Foi um acidente, é um acidente não foi. Mas só perdi, ó, eu só perdi no Gustafson, que ele perdeu pro Krylov, o resto ali, o Perry Pimblas eu ganhei, eu botei, o Nicholas Daub foi isso, o Jack Hammerson ganhei, na última, no último Pitacos do Carlão aqui no Beth Midas, e aí, realmente, no Aspinal aconteceu aquele problema, o Curtis Blade ganhou, e mais, de qualquer forma, a gente tá com um percentual bom.